Você pode levantar suas duas mãos ao céu e declarar assim ó Aba agora eu posso dizer tudo o que sinto Aba mesmo sem eu merecer Sou filho Aba agora eu posso dizer tudo o que sinto Aba mesmo sem eu merecer Você pode levantar suas duas mãos ao céu e declarar assim ó Aba agora eu posso dizer tudo o que sinto Aba mesmo sem eu merecer Sou filho Aba agora eu posso dizer Aba mesmo sem eu merecer Sou filho Teu jugo é suave Ele Descanso Descanso Enquanto em ti descanso Pois o teu parto é Ele É Ele É Ele Aba agora eu posso dizer tudo o que sinto Aba mesmo sem eu merecer Aba mesmo sem eu merecer Sou filho Você pode cantar Aba agora eu posso dizer Sim Aba mesmo sem eu merecer Eu sou filho Eu sou filho Eu sou filho Eu sou filho Sou filho Filho Sou filho Sou filho Filho Sou filho Sou filho E o teu parto é ele É Ele É Ele É Ele É Ele É Ele Descanso Descanso Enquanto em ti Descanso Enquanto em ti Escalando fim Agora eu posso dizer tudo o que sinto Ava mesmo sem eu merecer Sou filho Você pode dar um bala de vitória nessa noite Aleluia Os planos que foram embora O sonho que se perdeu O que era festa e agora Ela tudo que já morreu Não podes pensar que este é teu fim Não é o que Deus planejou Levante-se do chão e erga o calor Eu quero Eu quero de volta o que é meu E põe teu azeite em minha dor Restitui Leva-me às águas tranquilas Lama-me E refrigera minha alma Restitui E o tempo E o tempo que roubado foi Não poderá se comparar A tudo aquilo que o Senhor Tem preparado o que clamar Quem é porque o poder de um favor Pode ressuscitar Este Eu quero Eu quero de volta Diga E põe teu azeite em minha dor Restitui Leva-me às águas tranquilas Lama-me E refrigera minha alma Restitui Aleluia Aleluia